Aqui ficava alergo. Eu aqui ia dormir uma cesta. Eu aqui vinha comer um gelado. Eu aqui punha-me a ouvir música, a caminhar e a imaginar que estava numa floresta. Eu aqui pegava na minha marmita e ia almoçar com os meus colegas. Achas que isto é tudo utopia? Não. Isto não é utopia. Isto já existe em Barcelona. Chamam-se as super-ilhas que estão aqui nesta fotografia. No entanto, em Lisboa a realidade é bem diferente. Voltando para Lisboa, a nossa saúde está mesmo em perigo. Sim, porque o trânsito está a destruir a nossa saúde. Porquê? No tubo de escape dos carros temos um coquetel tóxico com dióxido de carbono, nitratos, partículas finas de 2.5 e 10 micrômetros. E o que é que este coquetel tóxico nos faz? Este coquetel tóxico provoca a morte de 6 mil portugueses todos os anos. E se vocês acham que isto é pouco, sabem que em 2020 morreram 6.900 portugueses de Covid. Nós temos, por causa da poluição do ar, temos Covid todos os anos e portugueses a morrer todos os anos. Esta foto foi tirada em junho de 2022. Ali morreu atropelada uma pessoa e todos os anos em 2021 sabemos que moraram 390 pessoas. e todos os anos morrem pessoas atropeladas. Esta imagem provoca-me um choque todos os anos que a vejo. Porque esta é a imagem do local onde foi atropelada a morte, a Patrícia Paradiso, que tinha 37 anos e estava grávida. E, ao mesmo tempo, sabemos que já existem propostas de pedir 30 km a hora como a velocidade máxima nas zonas urbanas. Porque 30 km a hora como velocidade máxima já é o suficiente para diminuir a probabilidade de atropelamento fatal. Por isso, se este carro tivesse estado a uma velocidade máxima de 300 km por hora, provavelmente a Patrícia ainda estaria aqui conosco. Também existem outras iniciativas como encerrar a Avenida de Liberdade aos domingos. Mas, até agora, tudo a diálogo. Afinal, a cidade é para todos, mas para todos. O que é que aconteceu no nosso espaço comum? Ouvimos muito que a cidade é para todos, para todos. Olhem para esta imagem. Eu não vejo crianças a brincar. Eu não vejo idosos a apreciar em segurança. Este espaço não é comum. Este espaço é do carro. E nós participamos na Kidical Mass, onde as crianças saíram às ruas de Lisboa para dizer uma coisa muito clara. A rua também é nossa. Espaço comum. Nesta imagem, isto é a típica rua de Lisboa. Estão a ver o carro que ocupa mais de 90% do espaço. Um passeio que é uma tirinha e que metade do passeio é ocupado por um pilarete. E temos uma avó com o seu neto que, para passar, precisa de ir no meio dos cabos. Mais uma vez, Portugal aparece nas notícias, pelas mais razões. Portugal está na calda da Europa por só ter uma zona de emissões reduzidas. Portanto, na Europa, temos 320 zonas de emissões reduzidas. Em Portugal, só temos uma. Em Lisboa. E, como se isso não bastasse, esta zona zero não é eficaz, porque as concentrações do cocktail tóxico ainda estão muito altas. Porquê? Porque esta zona de emissões reduzidas tem critérios que já estão completamente ultrapassados. Portanto, os cabos que lá entram ainda são cabos muito violentos. E o que podemos fazer com isso? Inspirámo-nos com a ideia de Superia, de Barcelona, ou Supermantana, de Vitória. Duas cidades da Península Ibérica, que nós partilhámos com a Espanha. Portanto, não é o norte que está muito longe, é mesmo aqui perto da nossa casa. Portanto, nós pensámos neste conceito de superbairro. Um superbairro que tem quatro verbos principais para definir. caminhar, brincar, pedalar e respirar. Nós somos eu, a Rita e a Axénia. E estamos a representar o Lisboa Possível e a Zero, que decidiram dar as mãos porque acreditam que podemos implementar este superbairro em Lisboa. E começámos a fazê-lo. A primeira parte foi inspirar-nos? A primeira parte foi inspirar-nos em quem já sonha com este superbairro. Chamamos o Ian Kamensky. Convidamos-nos a ver os vídeos do Ian Kamensky porque vocês vão ficar completamente deslumbrados. O Ian Kamensky é o que nós chamamos e como ele chama, o jardineiro digital. O Ian Kamensky estive nas principais capitais europeias, pegou em praças e em estradas que estão cheias de trânsito e são cinzentas e estão desprovidas de pessoas e transformou esses seus locais em perfeitas utopias. Aquelas primeiras imagens com as quais começámos esta apresentação são estas utopias do Ian. Então trouxemos o Ian cá a Lisboa, onde o Ian implementou a sua cabeça sonhadora, a sua criatividade numa praça em Lisboa. O vídeo vai ser publicado dia 7 de setembro, que é o dia do ar limpo. Fizemos um encontro com o Ian e com Lisboetas na Biblioteca dos Corcheus. Tivemos a público e a Lisboa para pessoas a entrevistar este jardineiro digital. Sonhar é bom, mas também temos que aprender com quem já fez. Portanto, olhamos logo para Barcelona, onde as superíduas já são uma realidade. E pesquisámos quem foi este revolucionário que se viu e implementou. Foi o Tom Salvador, que era o diretor do plano urbano. Portanto, ele teve conosco também aqui em Lisboa, na Biblioteca dos Corcheus, em Alpalada, a explicar o que é que são as super ilhas, ou super bairro em português. O conceito é bastante simples, é juntar várias estradas e, em vez de deixar os carros a passar sem parar, é converter esta zona no espaço onde só podes entrar no teu carro se moras lá. Ou seja, não é passagem, é trânsito de destino. E, obviamente, podem entrar aos veículos de emergência e cargas e descargas. Mas a maioria do espaço e do tempo é dedicado às pessoas. Portanto, as crianças que querem brincar na praça onde antes havia estacionamento. Bicicletas que agora podem circular em segurança onde antes tinham medo. Cafés, esplanadas, tudo feito de tal forma que os comerciantes possam aproveitar e as pessoas também possam estar lá e aproveitar desta oferta. Esta é a grande novidade da super ilha que nos inspirou tanto. É que, na super ilha, a rua é um espaço público, lúdico, é um espaço tão importante como a nossa própria casa. E as super ilhas devolvem este espaço para as pessoas, para a segurança de todos. É uma coisa que aprendemos com o Tom, que não é um objeto, não é um recinto, não é uma maneira de excluir. Não, é uma maneira de ver a cidade e encontrar os cruzamentos e os eixos que estes encontros já acontecem. E tornar estes cruzamentos e estes eixos em praças, a partir das quais pode crescer sempre mais, adicionando mais ruas, este conceito de segurança e de prazer de viver no mundo da bairro. E vou só acrescentar, se vocês acham que isto é utópico, como podem ver, não é. E as super ilhas, as primeiras super ilhas em Barcelona, foram um sucesso tão grande, que agora estão previstas, quantas é que era? 500 super ilhas na cidade de Barcelona. As pessoas estão a pedir mais super ilhas na cidade de Barcelona. Aquilo que nós fizemos, imprimimos o mapa da Lisboa e convidámos a vocês, a nossa comunidade, para pensar onde que estão estes eixos. E este foi o nosso último encontro, que também depois saiu na mensagem e no público. O que é que propomos? Nós queremos tornar este super bairro em Lisboa por um dia. Super bairro por um dia. Um super bairro sem tráfego, onde as pessoas podem viver na rua, portanto estender a vida à rua. E também onde podemos fazer um flash mob e tornar a rua verde. Não porque a pintamos de verde, mas porque vocês trazem as nossas plantas verdes. É um local, é um bairro onde os comerciantes podem vir para a rua e vender os seus produtos. Onde os artistas locais podem partilhar a arte delas conosco. Onde vamos trocar ideias com os heróis locais, como por exemplo o Hunter, que é o bisavô da Refood. E salva milhares de refeções por mês. Portanto, é um herói. Vamos aprender com os médicos e vamos também tornar o sonho da Nádia Possida. A Nádia, uma Lisboeta Possida, que teve nos nossos encontros, disse Eu sonho com conhecer os meus vizinhos. Portanto, esta ideia de super bairro não é um festival. É uma maneira de viver. E sabemos que a Barcelona já apareceu nos jornais mais importantes do mundo. Aqui podemos ler What New York Can Learn From Barcelona Superblogs. Nós acreditamos que Lisboa pode ser o próximo título de jornal a apresentar os seus super bairros ou super bairros. Agora, em que é preguisinha? Tá bom!